E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo bem interessante pros senhores, que vai ser um vídeo que eu quis fazer por conta própria minha, tá? De investimento. Eu não vou falar que isso aqui é uma recomendação de investimento, porque não é, entendeu? Eu basicamente vou passar pra vocês algumas informações que eu tenho aqui, tá bom galera? E vou falar pra vocês que vale super a pena você fazer isso, certo? Mas antes de iniciar esse vídeo, rapaziada, eu vou sortear pra vocês uma M4 dessa aqui ó, em lameada, tá bom? Que é uma M4 da coleção Anubis, beleza rapaziada? Ela até que é um valorzinho bom. E se você quiser participar é só você assistir esse vídeo até o final, comentar algo sobre o vídeo e deixar o like, beleza rapaziada? Você já vai estar participando aí do sorteio, certo? Então vamos lá pro vídeo que tá muito legal. Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no Keydrop e abri algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. Keydrop.com Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no Skin Smokers, skins ruins por skins melhores. No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca, só utilizar o promo code DNXCSGO no site. Você pode trocar suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras como facas e entre outros. Skin Smokers, um dos melhores sites de trocas de CSGO. Bom galera, basicamente hoje a gente vai ficar sem enrolação, tá bom? A gente vai falar sobre investimentos no CSGO, certo? Todo mundo já sabe aqui, pelo menos aqui do canal, quem tá acompanhando o canal, sabe que as skins de CSGO estão valorizando bastante. Inclusive eu vou pegar algumas skins esses dias por agora, tá bom rapaziada? Vou pegar uma faca, alguma coisa assim, pra ver se ajuda o DNX a tá jogando melhor. E o que que acontece família? O Major, o passe do Major rapaziada, ele tem muitas coisas legais nele. Primeiro que você precisa fazer os passes e os passes você vai ganhar o seguinte, você vai ganhar fichas de lembrança. E após isso galera, você pode obter caixas de lembranças, pacote de lembrança souvenir, beleza? E com esses pacotes rapaziada, você pode desembalar e pegar skins. Ok, tem aí tudo bem, DNI. Mas tá, e aí? O que que você ganha com isso? Bom galera, eu vou explicar pra vocês de uma maneira mais simples. Essas caixas, como até mesmo aqui falam, troque sua ficha de lembrança por um pacote de lembrança de qualquer partida desse torneio até 30 de junho. Então, beleza rapaziada? Isso até é 30 de junho, então vai acabar as fichas, entendeu? Vai acabar o Major, etc. E não vai dropar mais caixas souvenir, certo? Então só nisso aí você já tem que ficar ligado. Vamos lá rapaziada, tô na minha Steam aqui, tá bom? Vou no mercado aqui da Steam. Vou também no CSGO pra mostrar pra vocês o seguinte. Aqui ó, pacote de lembrança do Paris 2023 Mirage. Tá vendo aqui ó, só o pacote... Vamos colocar aqui ó. Se você for um cara inteligente mano, vai pra você ver os valores dos pacotes de lembrança. Tem pacote de 300 reais, 87 reais, 58 reais. Agora vamos colocar uma média galera, uma média básica, 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 médica, básica, básica, quer ver ó. A partir de 19 reais, 17 pouquinho a encomenda. Vendido, vendido, ó o pessoal tá tudo vendendo. Por quê? Vamos lá, pacote... Ó, só daqui você já começa a lucrar, tá galera? Só aqui você já começa a lucrar. Pacote de lembrança. Você pode vir no CS, vamos voltar lá no CS. Primeiro que eu fiz um investimento, tá galera, de 150 reais. Bom galera, agora vamos voltar aqui pro CS. A gente vai fazer o seguinte, obter mais fichas. A gente vai comprar essas fichas aqui, tá bom? 14 a gente não consegue comprar. Vamos ver, 10 a gente consegue comprar. 10 a gente não consegue comprar. 9. Consegue comprar 9 fichas, rapaziada. São bastante coisas, tá galera? Mas vamos autorizar aqui. E dale, dale galera, compramos 9 fichas. Foi caro, tá rapaziada? Foi caro. E agora a gente vai resgatar essas fichas, tá bom rapaziada? A gente vai resgatar essas fichas. Deixa eu ver aqui. E agora ativar as 9 fichas, rapaziada. Resgatar 9 fichas. Aí você pode escolher, rapaziada, as partidas. Deixa eu ver aqui, ó. Bolões. Mostrou aqui, rapaziada. Aqui mostrou grande final. Eu vou pegar, galera, das quartas de finais. Fase de grupos que a gente pode pegar, tá bom rapaziada? O interessante é a gente pegasse da grande final, tá entendendo? Porque pra ver quem foi o ganhador, etc. Mas isso não faz diferença nenhuma, tá bom rapaziada? Você pode selecionar aqui, tá vendo aqui, ó. Aqui em cima aqui, não sei se vai dar pra vocês verem. Mas dos lados aqui, tá mostrando de onde vem essa caixa de lembrança, tá rapaziada? Então, como vocês podem ver, você pode escolher basicamente de onde que você quer. Eu vou pegar da Mirage, tá rapaziada? Vou pegar aqui, ó. Resgatar uma lembrança. Vou meter uma lembrança. Pronto. Eu já tenho uma da Mirage. E eu vou explicar pra vocês, rapaziada. Vamos resgatar aqui nove. Uma, três, né? Nove. Nove. Nove dessas caixas aqui, galera. Agora a gente tem isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Beleza. A gente gastou, galera, pra resgatar essas fichas. Foram, quer ver, ó. Obetei mais fichas. Isso é porque eu vou ganhar mais. Quinze e pouquinho. Se você vir na própria Steam, já tá valendo 17,45, ok? Então, só nisso aí você já ganha. Se você quiser vender aqui agora, você vai ganhar um real, um e pouquinho. Beleza. É o seguinte, mano. Você, além de você... Isso aqui é porque tá agora desta forma. Entendeu, rapaziada? Daqui a pouco vai fazer o seguinte. Daqui a pouco vai acabar o drop. Então, essas coisas vão ficar raras. Entendeu, rapaziada? Ela foi começada a vender 14 reais. Ela foi vendida 18 também. Isso aqui é, mano. É o início, entendeu? Mas eu vou mostrar pra vocês algum pacote de lembrança aleatória. Quer ver, ó. Pacote de lembrança. Vou pegar um pacote de lembrança aqui. Da NUC, por exemplo, de 2017, rapaziada. Desde o início, ó. No início, galera, eles são vendidos a baratinho. Esse 29, 20 e por aí vai, tá, galera? Aqui foi vendido mais caro porque era uma partida mais importante. Mas no final disso tudo, você pode ver que tá sendo vendida a 300 reais. Entendeu, galera? 300 reais. Por quê? O investimento tá aí, rapaziada. O investimento tá aí, entendeu? Dá pra vender por 200 reais, mas o pessoal tá querendo vender por 300. 340 reais o pacote de lembrança da Atlanta, velho. Deixa aqui e deixa ardeio, entendeu? A minha intenção com esses pacotes de lembranças aqui, galera, não é nada mais, nada menos que o seguinte. Eu vou fazer daquela forma, ó. Vim aqui no inventário. Vim aqui em investimento. Guardar itens, tá bom? Vou guardar todos esses itens aqui quietinho e vou esquecer que eles existem, galera. E daqui a alguns meses, anos, não sei, eu vou voltar aqui e a gente vai ver qual é de que é desses pacotes de lembrança de Paris de 2023, tá bom, galera? Isso aqui basicamente é o meu investimento inicial no mercado das skins. Se você gostou dessa ideia, galera, mano, deixa o like aí, se inscreve no canal, tá bom, rapaziada? O vídeo aqui ficou bem legal pra galera que quer investir no CS, tá, rapaziada? Então se inscreve e deixa o like, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês, um beijo no coração de vocês, valeu, falou e até mais.